É tudo que vieram pra mim Cada um tem um sonho, o meu é esse aqui Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar bem aqui Com milhas e milhas antes de dormir Se cochilei os mais belos montes Estalei nas noites escuras de frio Chorei, choro e dor Chorei, choro e dor Chorei, choro e dor Chorei, choro e dor De queda 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 Meu caminho, só meu pai Meu caminho, só meu pai Meu caminho, só meu pai Eita! Quem gostou gritar Deixa eu cantar uma música Faz tempo que eu não canto ela Insegurança, medo, alegria, paz e emoção Tudo ao mesmo tempo nu Fiz essa música junto com o Bruno com sorriso maroto Eu tô há tanto tempo procurando alguém pra dar a mão Fica difícil acreditar Já imaginou se o sorriso viesse? Que tudo que eu sonhei Deve o coração Está ao lado de você É hora de viver É hora de viver Eu tô há tanto tempo com o Bruno com sorriso maroto Olha pra mim Eu tô há tanto tempo com o Bruno com sorriso maroto Eu tô há tanto tempo procurando alguém pra dar a mão Todo amor do mundo com o Bruno com sorriso maroto Eu tô há tanto tempo com o Bruno com sorriso maroto Vai procurar outro coração pra se aplicar Olha pra mim Olha pra mim Eu tô há tanto tempo com o Bruno com sorriso maroto Eu tô há tanto tempo com o Bruno com sorriso maroto Essa é Que incrível hein Obrigado Thiago Obrigado a todos vocês Pelo carinho Por essa recepção Ímpar A gente poder hoje Celebrar aqui Não somente O sucesso da Tardezinha Mas acho que A gente como pagodeiro A gente como fã do trabalho do Thiago A gente se sente parte E realizado Por viver isso aqui hoje Obrigado pelo convite Pra Zezaz Poder curtir esse momento E finalmente poder curtir a Tardezinha Vocês estão em casa Posso Posso ficar à vontade? Pelo amor de Deus Inclusive quando vocês não estão aqui Vocês estão aqui É sério? Não existe Tardezinha Sem sorriso maroto E hoje nós vamos ter a honra De cantar essas músicas Que fazem parte da história De todos os pagodeiros Quem aqui cresceu ouvindo sorriso Levanta a mão e dá um brilho Então é ele E ó Nós estamos vivendo um momento histórico Pra gente da Tardezinha Primeiro encerrar essa turma Que foi gigantesca Que foi muito especial pra gente Segundo Fazer show aqui Nesse lugar Que é a primeira vez que a gente faz A primeira vez que tem show aqui Na Neokimicarena Então a gente tá vivendo vários momentos históricos De uma vez só Hoje é a última Tardezinha É a última É a última E hoje Vamos falar sobre isso aí Não pode ser a última Jamais Rapaziada Turma Essa é a última Eu ouvi isso aí Essa é a última Depois eu resolvo com ele Eu não vou economizar o coração deles Eu não vou economizar Eu quero ver eles chorando Eu quero ver o povo sofrendo Eu quero ver Vocês estão preparados pra sofrer? Estão preparados? Vamos Então vamos embora Tardezinha Sorriso Maroto Eu quero ver o povo sofrendo A tua saudade Entrei no tempo em que a gente se amou Mas eu vou começar mais cedo Era verdade Eu nunca percebi Não tem valor Agora entendo Porque você não quer voltar Eu estou sofrendo O beijo que você ouviu Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Sorriso Maroto Tardezinha Sorriso Maroto Sorriso Maroto E o nome da música Qual é? Ainda gosto de você Eu não gosto de você Meu Deus do céu Ainda gosto de você Meu amor me faz tão bem Eu não encontro a saída Você me libertar De a solução pra minha vida E a gente se aceitar Vai Ainda gosto de você Eu não estou de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro a saída De você me libertar E a solução Vamos mais uma A tua saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi Não dei valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu estou sofrendo Por que você não quer voltar atrás Eu não sei 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 Você me libertar Eu não sei Me repetir de tudo O nome da música Qual é? Eu não sei Sorriso maroto, sorriso maroto E a solução pra minha vida é a gente Vamos na palma da mão, vem na palma da mão, vem Só vocês, vai Ainda gosto com você E aí? Eita Ainda gosto com você Família toda na área, hein? Eu não me encontro, mas aí Vamos jogar a mão pra cima e balançar assim, ó Tem essa aqui também, ó Simbora, simbora, vem, ó É a saudade Me bate machucando aqui no fundo do meu peito Aqui no fundo do meu peito Eu tento te cruzar na minha vida e não tem jeito Jamais eu consegui tirar você Jamais eu consegui tirar você do coração Eu não, eu não, eu não, eu não É a saudade Me bate machucando aqui no fundo do meu peito Eu tento te cruzar Sorriso maroto, minha que bancada! Sorriso maroto! Eu tento te cruzar na minha vida e não tem jeito de tirar você do coração Eu não, eu não Eu não, eu não Vamos na cabeça, hein? O meu coração está deserto Sem o teu amor aqui bem perto Eu não nego Eu não nego o que você marcou E me apego ao que você deixou Quebrou Eu tenho incendio Sozinho Aí quer aquele carinho Começa assim e vai descendo e vai e vai Olha a bola Eu sou fã, pô Meu Deus do céu, meu Deus do céu E agora E o corpo incendeia a ti Viva aqui machucando aqui no fundo Do meu peito Eu tento te expulsar da minha vida Eu tento te expulsar da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você Jamais vou conseguir tirar você do coragem Eu não, eu não, eu não, eu não É a saudade E bate machucando aqui no fundo do meu peito Aqui no fundo do meu peito Eu tento te expulsar da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você do coragem Ipensu Quero chorar Eu tenho que desabafar Quem sabe assim você não se arrepende Desabafar Meu Deus do céu Pericão que ama essa música Doeu, doeu Doeu Meu Deus do céu Doeu Doeu Deus me chora com você E me esqueceu Ai, doeu 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 Acordar sem o teu povo Tudo ao meio Desprezar o amor de um cara Como eu Posso puxar outra? Posso puxar outra? Hoje chora com você Pensa aqui, ó Será que é melhor Agora eu ser sincero E falar Será que é melhor Guardar esse segredo E não arrastar? Porque se você se alcançar de mim Eu vou sorrir Perder sua amizade Não vai ser legal Perder tudo está confundido Mas o teu sentido é especial O teu relacionamento complicado Sabe tudo o que eu penso e que eu quero Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu sonho em cometer esse pecado Se eu pedir pra gente pra falar Pode crer que meu coração está Apaixonado Será que é melhor Agora eu ser sincero E falar Ou será Que é melhor Guardar esse segredo E não arrastar? Porque se você se alcançar de mim Eu vou sofrer Perder sua amizade Não vai ser legal Perder tudo está confundido Mas o teu sentido é especial Cês canta, cês canta Cês canta? Ei! Se eu conheço e eu te desejo Meu coração já mesmo vou ficar Sabe tudo? Sabe tudo o que fez e desceu Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Lembrei de outra, hein? Lembrou de outra? Lembrei Como é que é? Tem essa aqui também, ó Vem Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Ou o bem bar de sucesso Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente entende A cabeça não vai E vai ficar pior se a gente não para Vai doer Mas ontem Eu ia mostrar essas frases Eu ia mostrar essas frases Se afastar de mim Se afastar de mim Não tô querendo te julgar Não tô querendo te julgar Ele tá aí Ele tá aí Olha pra mim Vai ficar tudo bem Quando a dor Quando a dor Passar Vocês Tem todos E nem tem Vou começar a puxar um lado B Tem lado B Pois não tem lado B É tudo lado A Olha lá Olha ele lá Mas é melhor ouvir Vamos fazer o seguinte Vamos mudar o tom Vou pegar uma sequência agora Se bem a mão Aquele se bem a mão Vem maroto Não, não faz isso Você vai fazer isso com eles, Bruno? Vou Eu vou machucar Eu vim hoje pra machucar Ô, Bruno, cara Não tem jeito Eu falei no início Que tudo bem Não me peça pra parar Mas meu povo Será que meu povo Tá pronto pra tudo isso, cara? Se não tiver pronto Nem vem pra tábizinho, meu velho Porque eu vim pra machucar hoje, hein? Não vai, fica Olha só a primeira frase Dessa aqui, ó Me desculpe Se outro dia Eu te fiz chorar É que às vezes Eu não sei direito Me explicar Cuidado com o telefone O homem se espera O que tá em nós Vai mandar mensagem A história Eu te levanto a voz Depois da repete Eu não sei, eu não sei Eu não sei Por que o amor faz assim Bem no meio Desse clima ruim Aumenta o desejo E foi o machucar Não vai dar mais Você vem sendo um pouco mais perto E ligar com o bem Eu esqueço que briguei contigo Entender Olha só o que você faz comigo Puder Eu te esqueci, mas não consigo Me esperar Vai Já era Já foi, tá feito Entender Eu adoro Todo esse seu jeito Puder É que eu amo até os seus defeitos Me esperar Me desculpe Se outro dia Eu te fiz chorar É que às vezes Eu não sei direito Me explicar Na próxima Eu já sei qual vai ser Será? Já será? E quando menos Espera Por que dá em nós O começo A história Tu levanta Depois o que, ó Se eu fosse um homem Eu vejo Eu vejo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu esqueço que ninguém contigo Olha só o que você faz comigo Nem vou te esquecer, mas não consigo Bate na palma da mão Se um de nós demora, foi também Eu adoro, trato esse teu jeito Posso puxar outro? Posso puxar o não? Calma, calma Lembrou, lembrou? Eu sei É que nesse tom aqui tem uma música Não, tem uma que você Eu lembro quando eu te mostrei essa música na guia A gente tava escolhendo o repertório desse disco na época Isso deve ter uns 20 anos atrás Falei, Thiago, escuta esse som aqui Aí tô falando, puta que pariu, essa música é foda Será que é a mesma? Vamos Cara, essa música vai ser foda Será que é a mesma que eu tô pensando? Eu acho que é, acho que você lembrou Começa com D? É, ela mesmo Então calma Calma Inclusive a Carol falou hoje Se você não cantar Eu nunca te peço nada Se você Sotaque de Salvador, né? Se não cantar essa Eu vou ficar chateada Falei, é impossível a gente não cantar essa Porque essa música Eu me lembro de um show Que a gente fez junto em Recife Recife, lá no... Português É, esse é o tom Esse é o tom Eu lembro que quando vocês cantaram essa música Foi a primeira música O Augusto tá aí, inclusive Alô, Ásio Ele lembra, ele lembra Você lembra? Eles começaram o show com essa música Eu olhei pra tua cara e falei Que que é isso, velho? Que que é isso? Nem a gente entendeu o que tava acontecendo Inclusive, inclusive Deixa eu falar mais uma vez Antes de vocês cantarem essa música Diga Que é uma honra muito grande Pra Tadizinha receber Sorriso Maroto aqui No documentário dessa Dessa temporada É... Vou falar, vou falar, Douglas Douglas tá aí, Douglas tá aqui Douglas tá aqui, ó Pra mim Sorriso Maroto É top 5 Da história do samba Os aplausos de vocês Pra um dos maiores grupos Da história do samba Por favor A consistência O tanto de sucesso que vocês têm A seriedade que vocês levam A carreira de vocês O carinho que o povo brasileiro Tem pelo Sorriso Maroto A profundidade Falando em sentimento Que vocês fazem parte Do povo brasileiro Da vida do povo brasileiro É surreal E é admirável Então eu falo isso Com muito carinho Falo isso com muito respeito E falo isso com muito orgulho Porque eu também faço parte Dessa história com vocês E fico muito orgulhoso Em ver o carinho Que o povo tem com vocês Acho que esse ano Vocês viram de perto O que significa Sorriso Maroto Na vida do povo brasileiro E hoje é uma honra Ter Sorriso Maroto Aqui na tarde Sorriso 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 Vou puxar Deixa Entendeu? É todo ano isso Essa aí tem 20 Adivisos contatos 21 anos Adivisos contatos 21 anos Toda vez que eu olho pra você Sinto o corpo estremecer Pra taça ter 21 Tô chegando perto de você Já Você pavimentou Mas a gente foi colocando Usando os adereços Só colocando os adereços Só que não Vai! Desfaça Você não desfaça Aquele jeito de me olhar Quando quer ficar Desfaça Você mal desfaça Não sei pra que viver assim Sobre ele é tão ruim Desfaça Toda essa mapa Vai de novo Vai de novo Deixa Eu me viro Deixa Ser dessa maneira E você prefere E diz que me esquece E que não merece Já fiz uma frase Pra você voltar Você ó Toda vez que eu olho pra você Sinto o meu corpo estremecer Meu olhar perdido em meu olhar E você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Só que não Disfaça Você mal disfaça Aquele jeito de me olhar Quando quer ficar Desfaça Você mal disfaça Não sei pra que viver assim Sobre ele é tão ruim Desfaça Eu lembrei de outra aqui, ó Vai! 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 Fico pensando o jeito de te falar Taís, Taís! Vai sentir uma boa Que o nosso amor já deu Essa é a lá do B É muito chata a hora de terminar Mas sempre alguém Alguém vai chorar É tão ruim e dizer adeus Já não quero mais Já não quero mais Ficar Ficar Travando pra barriga Não dá Isso faz muito O nome é você Eu tô no momento da minha vida Sei lá Que eu quero mais Que eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora E a galera vai bater na palma da mão Solta a voz Cantar o refrão Vem, ó Então fica combinado assim Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste Intenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Mas hoje Mas hoje Tô pensando mais em mim Eu só te quero Vem, também Eu só te quero Vem, também Eu lembrei essa aqui, ó Por você Aceita assim a vida como ela é É linda, linda A dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto sempre vale a vez Pra conquistar o seu amor várias vezes Eu lembrei uma da nossa época Vamos pra aquele som menor Aquele som menor Essa aqui é de Eu tava falando de tempo, né O disfarce é de 2002 2003 Ali naquela fase do primeiro DVD Essa veio um pouquinho antes Que é do primeiro CD É três pra frente Que a gente conheceu dois CD ainda Depois que o bagulho mudou A gente se conheceu nessa fase aqui, ó Olha só qual é a música Só na hora da dor Você vem me dizer Essa aí, o barriga, ele tocava no patote Só na hora da dor Que eu sigo pra você A gente tocava imprudente ainda Já te amei demais Já te amei demais Mas é hora de gostar de mim Já sofri demais Esperando você nesse time Mas na hora do amor Não há um ótimo prazer Eu não quero mais nos meus planos Ser apenas uma opção Se não fui capaz De fazer feliz De fazer feliz meu coração Agora E agora Tarde demais E agora Tarde demais E agora Tarde demais 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 Não vê que é preciso voltar à nossa paz Cadê você? Não me canso de esperar Mas vê se não vai demorar, não vê Não vê que a gente se ama demais Cadê você? Não vê que é preciso voltar Voltar à nossa paz Cadê você? Não me canso de esperar Lembrando isso aqui, ó Era tão estranho Te olhar de todos os olhos E teve na minha frente tudo o que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de 20, 20, 30, 40 Parou, melhor parar aqui, né? Chegamos, hein? Chegamos, hein? Eu era simplesmente mascar E no seu coração não via seguir Mas é exatamente quando a gente está cansado O coração distrai, então a sorte vem A sorte vem A sorte vem A sorte vem Faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome Faz assim Não diz que vai ligar e some Vem Venha ser Venha ser Venha ser Venha ser Venha ser Venha ser Olha aí Mais um ano de amor Meu Deus Que eu vivi com você Tantos momentos É, fica boa É, fica boa De felicidade Vamos celebrar essa nossa poxa Do jeito que a gente quiser Toma mais imaginação Em qualquer lugar Em qualquer lugar Pode ser aqui perto ou longe daqui Numa noite selada de amor em Madrid Pode ser Pode ser o pôr do sol Numa tarde em Paris Vou encontrar com você Eu aprecio o sol Ver o dia acordar Ver o céu que nasceu Só pra testemunhar A comemoração Mais um ano feliz Nessa nossa união Hoje é só você Só pra você O presente mais lindo Que a vida me deu A estrela maior Uma bênção de Deus É só por viver com você E o amor me fez perceber Que a palavra mais bela O mais belo lugar É tão pouco pra te presentear Vai! É tão bom viver com você Eu só posso agradecer O presente mais lindo E a vida me deu A estrela maior Uma bênção de Deus Uma bênção de Deus Com você É... 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 Uma salva de palmas Pra Tardezinha Senhoras e senhores Essa é... Tardezinha Ai que legal Tiago Deixa eu falar um negócio assim A gente... A gente tá hoje aqui Falando de idade A gente tá cantando aqui A gente tá numa resenha Que a gente tá lembrando De muitas coisas aqui E o filmim da vida Só passando E o filme da vida Vem passando É interessante A galera É... Saber um pouco dessas coisas De bastidores Que acontecem nas nossas vidas A gente tá tendo hoje Uma oportunidade